Foram ouvidas no fórum da comarca de Abadiânia 18 testemunhas apresentadas pela defesa em apenas um dos processos em que o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, já erreu. Como a ação corre em segredo de justiça, para que se preserve as investigações e as testemunhas, nossa equipe não pôde fazer imagens do procedimento. A juíza Rosângela Rodrigues dos Santos, titular da comarca, preside a audiência onde são ouvidas as testemunhas. Acompanham também a oitiva, a defesa de João Teixeira e os membros do Ministério Público da Força-Tarefa destacada para os casos que envolvem o médium. O acusado ainda não foi ouvido pela juíza. Ele está internado no Instituto de Neurologia de Goiânia desde o dia 22 de março. Um advogado o representou na audiência. Em 22 de abril, ele foi beneficiado por decisão do ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que concedeu a prorrogação do prazo de internação de João de Deus por mais 10 dias. A alegação da defesa é de que o quadro de saúde exige muitos cuidados, pois foi agravado pela demora na internação e segue parecer dos médicos que observam o médium. O boletim médico aponta que o réu passa por tratamento de pneumonia com antibióticos. João de Deus foi preso no dia 16 de dezembro do ano passado e levado para o núcleo de custódia de Aparecida de Goiânia, onde ficou até a defesa conseguir a internação para tratamento médico. Ele é réu em vários processos por abuso sexual praticados durante atendimentos espirituais que fazia na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. A cada dia surgem novas denúncias e a lista de acusações cresce. O médium contratou o escritório do advogado paulista Alberto Toron para a produção de defesa nos diversos casos. O médium contratou o escritório do advogado paulista Alberto Toron para a produção de defesa nos diversos casos.